A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. E é nesse contexto que agora a gente vai receber o pessoal com o musical Novos Tempos. Direção de Renata Caetano e roteiro de Maurício Keller. Atuação de Victor Paiva e Yara Bailão, com participação do coral Vida e Luz, Cajuzinhos do Cerrado, Banda Colibri, Banda Áurea, Banda Ilumina e Grupo de Dança Inspirar. Poeta Romulo Marques, músicos Michel, Álvaro, Cacá Rezende, Andressa Toledo, Artista Plástico, Delei Santos, Solistas, Sáris Méria, Diogo Vanderlei, Júlia Ipaiva, Maurício, Maria e Maite Keller. O musical Novos Tempos narra a trajetória de Ricardo, um jovem que vai se transformando através do contato com as modalidades artísticas e com Simone, sua mentora espiritual. Com vocês, o musical Novos Tempos. Aplausos. 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 Amém. 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 Ninguém me atende. Me liga assim que receber essa mensagem. Amém. Amém. Eu estou desesperado. Ninguém me compreende. Apesar de estudar a doutrina espírita, uma tristeza me assola. Nas minhas redes sociais, tenho mais de dois mil amigos. Mas nenhum deles consegue me ouvir. Desde a pandemia, estou me sentindo um pouco diferente. Como eu gostaria que alguém me ouvisse nesse momento. Eu ouço. Quem está aí? O que foi isso? Não entendi seu susto não. Você não queria falar com alguém? Meu Deus. Além de depressivo, eu estou enlouquecendo. Não. Você não está enlouquecendo. Você só está me ouvindo. Ai. Só falta eu parar no sanatório agora. Eu estou ouvindo vozes. Relaxa, queridão. Foi Deus que me enviou. Eu só vim para a gente conversar. Não, não, não. 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 Sim. Você não é um espírito. Só. Claro que eu sou. Virgem Maria. Meu Deus do céu. Eu nunca vi nada. Eu não ouço. Eu sou praticamente uma porta. Olha só, queridão. Antes que você diga que eu sou sua obsessora, eu sou sua mentora, estou aqui para te ajudar. E não, você não é uma porta. Não é você, criatura divina, que vive dando conselho para os seus amigos sobre prece, mediunidade, caridade? Eu sei. É que... Não. Não tem é que, não tem mais que. Cadê sua fé, rapaz? Não é assim que você fala com os jovens da mocidade? É, mas não... Ih, vai continuar se defendendo. Conhece a seita, não? A seita que dói menos? Meu Deus. Meu Padinho Paticista. Eu estou conversando com o Espírito. Tá sim. Eu estou conversando com o Espírito, gente. Tá. Oi. Oi. Não, peraí. Peraí, peraí, peraí. Se eu estou conversando com você, eu não estou louco. Não está. Se eu não estou louco, não tem voz na minha cabeça. Também, não. Oi, eu estou enlouquecendo mesmo. Ai, meu Santo Cristo, não. Não, 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 não. De novo, não. Queridão, vamos lá. De novo, com a titia. Você não está enlouquecendo. Você só está me ouvindo. Eu sou sua mentora e agora eu estou aqui. Olha para mim. Olha para mim. Aqui atrás, um pouquinho para a esquerda. Olha para mim. Misericórdia! Deus põe virtude. É. Peraí. Por favor, eu não quero isso não, meu pai. Ô, querido. Você queria conversar com alguém. Então, eu estou aqui. Vamos bater um papo? Calma que eu estou impactada. Olha só. Eu não tenho muito tempo, não. Faz o seguinte. Sai das trevas, vem para a luz. Senta aqui, vamos conversar. Não, estou bem aqui. Pode ficar tranquilo. Ah, então eu sento. Porque, né? Está pronto para a gente conversar? Uhum. Então, eu tenho te observado há algumas semanas. Tenho visto aí os seus problemas. E eu estou aqui para poder te dizer que, antes aos novos tempos, não adianta mais a gente só ensinar, aprender e ler sobre a doutrina espírita. A gente precisa transformar nosso coração. Você se lembra de uma frase de Emmanuel, pelas mãos de Chico? Aquele que lê, aquele que crê, apenas admite. Mas o que ilumina, vibra e sente? Sim. Está no livro... O Consolador. Exatamente. O Consolador. Aí, ó. Faz parte dos 77% dos espíritas que conhecem de cor e salteado todas as obras básicas e auxiliares, mas não sentem tocar o coração. Não se sentem transformar pelas verdades excelsas. Bom, eu não estou aqui para dar sermão. Mas fica a dica. Isso mesmo. Emmanuel, ainda em O Consolador, Emmanuel nos lembra de que o espírita precisa trabalhar a autoiluminação antes de qualquer prurido de convencer o próximo. Prurido? Prurido. Prurido. Três sílabas. Do dicionário dos homens, substantivo masculino, que significa coceira, comichão, gastura. Ou seja, toda e qualquer vontade de convencer, doutrinar o próximo, sem antes se melhorar espiritualmente. Você está nas trevas de novo. Vem para a luz. Isso. Muito bem. Mas pode falar o que você quer. Eu estou sentindo. Você está querendo me falar algo. Pode falar. Já tem um tempinho que eu estou querendo falar com você. Você que não me escuta. Compreende? É o seguinte. Fica aqui pertinho de mim, querido. Eu não vou te machucar. Tá? Aqui, ó. Aqui. Bem pertinho. Isso. Aqui. Isso, meu. Vem cá. Vem, vem. Isso. Aí, aí, aí. Muito bom. Está tudo bem. Está. Está sim. Confia. Como sua mentora, eu praticamente vivo exatamente aquilo que você vive. Só que sem me deixar influenciar. Eu sinto os seus sentimentos. Coitada. Eles vibram em mim. Se você sente mesmo, você deve sentir o vazio que eu estou aqui, ó. Essa solidão. Sinto sim. E do lado de cá, eu vejo coisas que você ainda não consegue ver. É o quê, produção? Oi? Não acredito. Sério? Hoje pode? Vai ser ótimo isso. Vem cá. Hoje eu vou poder te mostrar. Daqui. Eu percebo que são os seus pensamentos. Os seus comportamentos. O seu comportamento. lerem. E as suas escolhas. Lere. que te ligam nessa sintonia de angústia e autopiedade. Eu sei, são minhas escolhas, meu livre-arbítrio, minha sintonia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não tem nada perdido. E eu tenho muita coisa para te mostrar. A CIDADE NO BRASIL O mundo estremeceu quando o mestre querido anunciou aquilo que no começo ninguém entendeu, mas que viria a ser o resumo de tudo o que ele ensinou. O Consolador Prometido vai lhes explicar tudo o que vos tenho dito. E não se trata mais daquilo que eu acredito. A mensagem virá do Pai, que há de vos enviar e ensinar tudo o que Jesus ensinou sobre amar. E então nós falaremos sobre mediunidade, criação, evolução, serão assuntos do dia a dia. A lei de ação e reação, uma escola de bondade e o mundo dos Espíritos conversa da maioria. Nesta hora então, ensina-nos, Senhor, sobre livre-arbítrio e determinismo. Ajuda-nos a compreender este mundo espiritual, vivendo neste momento a existência atual com verdadeira fé e sem qualquer achismo. Ensina-nos sobre os flagelos, cada um dos flagelos destruidores, que possamos nós imaginarmos as imensas dores e buscarmos, enfim, vivermos na matéria sem dela tornarmos-nos escravos, entregando paz e não mais desagravos. Amigo Jesus, abre-nos os olhos para vermos Tuas obras. Inspira-nos os ouvidos para que não demos apenas sobras. Inspira-nos esses ouvidos para que possamos ouvir os Teus brados de paz, tornando-nos um homem de bem, um homem que faz. Que saibamos nesta vida apenas agradecer e a Tua bondade infinita sentir, possuindo assim olhos de ver e ouvidos de ouvir. Peguemos o Evangelho e ouçamos Sua palavra de amor. O Espírito nunca está velho para se renovar o Seu interior. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É o hino que toca e vibra em nossa alma quando mantemos serenidade e calma para esperar o reino de Deus que certamente chegará. Que possamos neste instante, vermos Moisés, Cristo e o Espiritismo, as três grandes revelações que vieram reduzir o imenso abismo entre os homens e Tuas lições. Hoje sabemos o que o Consolador nos ensina, de onde viemos, para onde vamos e por que aqui estamos. Tudo ungido pelo amor divino que nos anima e que principalmente nos ensina e em torno do qual, segundo Paulo, gravitamos. Bem-aventurados todos os homens que buscam a verdade, esquecendo os problemas seus, este vos digo, despiu-se do mundo e da maldade, este vos digo, encontra-se na eterna busca de Deus. E bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, que essa mensagem toque nosso coração como a treva tocada pela luz. É tempo de darmos as mãos a todos os necessitados. É tempo de caminharmos todos juntos, sob o amor de Jesus. O que vimos até aqui é que somos arquitetos de nós mesmos nessa escalada evolutiva. Enquanto os nossos espíritos imortais mergulham em seu íntimo, em busca de si mesmos, nessa trilha de autoconhecimento e conquistas, toda e qualquer matéria que esconde a nossa luz vai sendo pouco a pouco diluída. Encontrar a nossa luz é a meta e isso só é possível através da autoconsciência. Esse autoencontro se dá quando conseguimos enxergar as nossas sombras com amor, carinho e acolhimento. As sombras da vaidade, do orgulho, da vingança. São tantas as matizes do ego. Sinto que eu tenho muito o que aprender. Todos temos. Eu lembro daquela passagem do livro Há Dois Mil Anos, em que Fúbia, tomada pela sombra da inveja e do ciúme, fez com que Púbia deixasse de conversar com Lívia por 25 anos. Há dois mil anos. Senador, eu me obrigo agora a falar-te sem pudor. Sua esposa na surdina foi até o governador. Com Pilatos ela esteve Um coloquio bem suspeito Não aceite ser traído É um grande desrespeito Sou esposa do teu tio Eu jamais vou te mentir Prevaricação é crime Aconselho conferir Aconselho conferir Aconselho conferir Calunhar a minha Lívia Tenho nela confiança Não a jogues na Lívia Fúbia Sai agora mesmo Seu veneno é letal Como pode ser leviana Ser a biga desse mal Saia agora Essa era a sombra de Fúbia Um gatilho imenso Um gatilho imenso pro orgulho de Públio As sombras e a luz de Públio Aparecem várias vezes nesse drama Que pra mim é magnífico E nos traz diversos ensinamentos Inclusive, você se recorda daquela passagem Que a filha de Públio Pede pela presença de Jesus Flávia 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 Ei Filha Flávia Ei Flávia Flávia Aos montes pra ter ao redor Mas meu pai, eu queria O profeta, quem sabe ele pode curar Já curou as centenas Não negues Convide-o a nos visitar Considera agora E por bem o teu peito agrandar Aversão falado por fé E trazendo pra dentro do ar Eu cederei o que pede-se Transigindo o que eu penso Um farsante, um mago, oportunista Dos pobres Ele também negou Jesus Mas eu acho que Eu também continuo negando Apesar de espírita E evangelizador Eu nunca vivenciei de forma profunda Os seus ensinamentos Minhas palavras são belas Mas o quanto ainda me falta Aceitar-se como se é Ter a coragem de ser imperfeito Eis o primeiro passo Você não precisa dar longos saltos Apenas ser constante Nas pequenas conquistas Você quer mudar o mundo? Claro Certeza? Sim Então me responde uma coisa Você arrumou sua cama hoje? Não? Espera um pouquinho Alguém aqui arrumou? Levanta a mão pra mim Fazendo favor Não adianta mentir Lembre-se, Ricardo A humildade É antes de tudo Aceitação Olha Não adianta mentir Renuncia a ti mesmo Vem e segue-me Espero um pouco mais Não receio dar meu ouro As joias e o tesouro Que eu tenho Que eu tenho não são poucos Para o teu espírito Começa aqui agora O reino da verdade E da luz que aprimora Renuncia a ti mesmo Vem e segue-me Perdoa-me Perdoa-me Não posso no momento Estou me preparando Para as honras de um evento Não há o que esperar Não percas o teu tempo Pois nega a ti mesmo E faz de ti E faz de ti meu reino Renuncia a ti mesmo Vem e segue-me Renuncia a ti mesmo Vem e segue-me Segue-me Espera um pouco mais Não receio dar meu ouro As joias e o tesouro Que eu tenho não são poucos Para o teu espírito Começa aqui agora O reino da verdade O reino da verdade E da luz que aprimora Renuncia a ti mesmo Vem e segue-me Perdoa-me, Javi Não posso no momento Estou me preparando Para as honras de um evento Não há o que esperar Não percas o teu tempo Pois nega a ti mesmo E faz de ti meu reino Renuncia a ti mesmo Vem e segue-me Renuncia a ti mesmo Vem e segue-me Eu lembrei Eu lembrei de uma vez Quando ministrei uma aula Eu adoro o Gabriel Delany Sabe naquele livro dele É a evolução anímica Sim Ele diz que O que caracteriza Essencialmente o espírito É a consciência Ou seja É tudo aquilo que o diferencia Da matéria A matéria Ela tem o poder de se transformar Mas não para melhor Diferentemente do ser humano Nesse processo evolutivo Tenho percebido Tenho percebido que o espírito Ele é sempre o mesmo eu Antes Durante E depois dessa encarnação Senão esta apenas uma fase Não é? Exatamente Profundo, né? E concordo Mas não basta Que as palavras Nos toquem Pela razão Com a ciência E a filosofia Elas precisam sim Nos tocar E nos transformar Se fazendo realidade Em nós Através dos nossos sentimentos Isso me lembrou uma canção Ouço a natureza Clamar por mim Uma voz Sussurrando Junto ao balançar Do vento Pedindo paz Aos homens De bem Faça a sua parte E faço a minha também Oh, cante a paz Cante bem forte Cante com amor Seu mundo interior Deixe a sua voz Cantar ao mundo Que somos aquilo Que plantamos Olhemos o que semeamos Já dizia o bom mestre Busque a sua paz Busque a sua paz Oh, cante a paz Cante bem forte E seja a voz Da esperança Oh, cante a paz Oh, cante a paz Deixe a sua voz Deixe a sua voz Bom mestre Busque a sua paz Seja a sua paz E seja a voz E seja a voz Da esperança Da esperança Cante com amor Cante com amor Seu mundo interior Estamos todos juntos Nessa viagem Tudo o que queremos É liberdade É liberdade Mude a vibração Através da oração E cante Conosco essa canção Oh, cante a paz Oh, cante a paz Cante a paz Cante bem forte Cante bem forte E seja a voz E seja a voz Da esperança Da esperança Oh, cante a paz Em seus atos Em seus atos Cante com amor Cante com amor Para o mundo Oh, cante a paz Oh, cante a paz Cante bem forte Cante bem forte Cante bem forte Seja a voz E seja a voz E seja a voz Da esperança Oh, cante a paz Cante a paz Em seus atos Cante com amor Cante com amor Seja a voz Seja a voz Oh, cante a paz Oh, cante a paz Cante bem forte Cante bem forte E seja a voz E seja a voz Em seus atos Cante com amor Seu mundo interior Cante com amor Nossas más, elas nunca foram tão claras Reais estão as nossas várias feridas Desunião em nossas casas e caras Parece que não haverá saída Mas existem mãos que persistem Pra essa realidade mudar Chegar a novo ano Sem dor em nossa espera Onde a humildade sente a mão Só o nosso amor Traz a renovação É nessa humanidade que pode se amar E juntos também buscar se curar Podem ser pilares da nossa sociedade Ter mais respeito, paz, fraternidade Pois existem mãos que persistem Pra essa realidade mudar Chegar a nova hora Sem dor em nossa espera Onde a humildade sente a mão Só o nosso amor Traz a renovação Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você consegue sentir? A arte tem um poder quase que inexplicável sobre nós. A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Leão Deni. Você conhece bem as obras auxiliares, né? Mando bem. Há alguma transformação? Ainda não, né? Está em tempo. Não tem nada perdido, não. Olha só. Não tem nada perdido, não tem nada perdido. Você vem dizendo Que o mundo é só tristeza e dor Que o futuro é incerto Que não acredita mais no amor Que não há mais tempo, é tarde demais Ilusão, buscar a paz Essa forma de pensar só lhe faz sofrer e gera solidão A dor é uma prova Não duvide do amor Confia e espera no ato de servir Esta forma de pensar só lhe faz sofrer A dor é uma prova que burila e renova o coração É na dor que o réu alcança Não duvide do amor Confia e espera no ato de servir Ouvida a própria dor Trabalha e espera O céu vela por ti Não duvide do amor Confia e espera no ato de servir Isso me conforta Demais a todos nós Lembrei de uma live Que falava sobre arte E um rapaz comentou Um artista Que a música Por si só Ela é moralizadora No primeiro momento eu não entendi Mas ele disse A música Traz harmonia Que por sua vez Eleva a alma E agradece Deus É harmonia Não há absolutamente nada nesse mundo Que não seja amor e harmonia A arte A música Tem o poder De despertar esse amor em nós De despertar esse amor Aplausos 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 Qual é o seu nome mesmo? Ah, eu achei que você não ia perguntar. Eu me chamo Simone. Ó, lindo nome. Obrigada. Mas, Simone, eu ainda não entendo. Se eu tenho tanto esclarecimento, por que eu estava sofrendo tanto? Assim como muitos e como eu já te disse, você precisa olhar mais para si mesmo. Entender, reconhecer os seus pensamentos, os seus sentimentos. Se aceitar e, sobretudo, se amar. Você conhece o maior mandamento. Faça valer. Ainda tenho algo para mostrar para você. O que é o tamanho da música? Vejo a estrela Além infinito De luz radiante Vejo o deserto De areia Em cada grãozinho Brilhando ao sol Vejo o sorriso Aberto Daquela criança Brincando na rua Ouço o canto das aves Voando ao vento No bosque das flores Ouço cantar dos planetas Eletrons, cometas No cosmos sem fim Tudo foi feito por Deus O nosso Pai Criador Inteligência Suprema Ser infinito de amor Tudo foi feito por Deus O nosso Pai Criador Inteligência Suprema Ser infinito de amor O nosso Pai Criador O nosso Pai Criador O nosso Pai Criador Sinto em meu peito O ar que inspiro A cada instante Sinto a luz Sinto a chuva caindo Pai Criador Inteligência Suprema Inteligência Suprema Ser infinito de amor O nosso Pai Criador 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 Deus e eu Pelo infinito espaço Pelo infinito tempo Amor Perigue bem Uma explosão celeste Todo o universo feito por Deus Não há milagres para exaltar É tudo natural Nas leis da criação Se eles já se dão as mãos Me querem penetrar Em cada dimensão Pelo infinito tempo Moradas no além O quanto eu já passei Pai, quero viver em você Cada vez mais te amar Jesus me ensinou A estrada Pai, quero viver em você Cada vez mais te amar Jesus me ensinou A estrada Pai, quero viver em você 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 Cada vez mais te amar Jesus me ensinou A estrada Pai, quero viver em você Pai, quero viver em você Pai, quero viver em você A estrada 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 Deus me ensinou Deus e eu Deus e eu Tanto Não importa Deus é misericordioso E acredite Não foi só você Que vivenciou E foi tocado Por tudo isso aqui hoje Veja Deus e eu A doutrina espírita, o consolador prometido, ciência, filosofia e religião. O triângulo luz, que nos leva a uma estrada de autoconhecimento e aperfeiçoamento. Lembre-se que o único inimigo do espírito imortal é o seu ego. Faça brilhar a tua luz. Brilhai a vossa luz, vós sois devis. Só assim, o consolador prometido, ante aos novos tempos, tem na religião a grandeza divina. Amém. 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 Palmas para o coral Vida e Luz, CVL. Palmas para os garotos queridos que vieram a brilhantar ainda mais essa noite, os cajuzinhos do Cerrado, as cordas. Palmas para a nossa querida banda Colibri, está aqui. Palmas para os nossos atores, a mentora Simone e o Ricardo. Palmas também para as nossas bandas Ilumina e Banda Áurea. Chegam aqui no palco, vamos lá. Banda Áurea e Banda Espírita Ilumina. Aí, ó. O que é isso? Movimento Espírita da Arte aí. Palmas para Andressa e para Cacá. Queridonas. A Sara Esméria. Cadê a Sarinha? Sheila Pena. Aê, garota. Nossa Senhora, vai pegar uma aguda tão alta assim. A sua filha, Julie. Nossa ator e cantor Diego, também da banda, Diogo, perdão, Diogão. Banda da Colibri. É um nervoso, é um nervoso. A Maria e a Maitê, minhas filhas. E também, estou esquecendo mais alguém. Michel, Michel lá atrás e o Álvaro aqui. Pai e filho. É isso. As bailarinas, inclusive, aí que deram um nome. Como é que chama agora? Inspirar. Inspirar as bailarinas aqui, ó. Inspirar. Deram um nome agora, lá no camarim. Inspirar. Olha aí que nome bonito. Quem mais, pessoal? Que eu estou esquecendo. Delay. Delay. O Romulo, cadê o poeta? E também o nosso pintor, né, gente? O Delay Santos. É. O Romulo, nosso poeta. Cadê o Delay? O Delay está lá também. Não é só pintor, mas é cantor também. Olha lá, ó. Está lá no coro. Ok? Cadê a fia, Bianca? Cadê a fia, Bianca? Está ali. Está cantando também ali. Quem mais? Vinícius Guimarães. Nós também. Outro regente também fez o... Quem? Ela está sua mãe? Quem é sua mãe? Gente, e é claro, profundamente, o nosso agradecimento, ela fez a direção de todos nós. Renata Caetano. Cadê? Cadê essa menina? Que linda. Isso aí, ó. O apoio, o nosso apoio. E quero prestigiar muito esse rapaz aqui também, o Igor, né? Que leva esse projeto aí, ó. Bom tempo, né? Quanto tempo já, Igor? Cinco anos de cajuzinhos. Olha aí, que maravilha. Obrigado demais. Bom, agora eu acho que eu falei todos, né, pessoal? Eu? Não. Eu também, Maurice Keller. Pessoal, em nome, olha, são muitas pessoas aí nos bastidores. A parte técnica, pessoal, é fundamental. A parte sonora é o coração disso aqui. Então, a gente tem que dar uma salva de palmas fortíssima para o Fernando, para o Felipe, para o Lêner e todos os demais que nos apoiaram. E também a iluminação linda e maravilhosa do Rodrigo Horst lá atrás. E o apoio no audiovisual também da equipe, certo? Que trabalha com o audiovisual. E agradecer à Federação Espírita por esse espaço aqui. Então, palmas à fé, Ego, também, por nos dar esse espaço. Então, agora vamos completar eles, gente? Vamos lá? Um, dois, três e... Isso aí, pessoal. Quero avisar vocês que amanhã tem mais arte. Amanhã, domingo, nós temos várias bandas, vários grupos que vão tocar e cantar, certo? Na noite de arte também. Então, fiquem aí que vai ter muita coisa boa, tá bom? Combinado, gente? Combinado? Falou. Um beijo para vocês. Isso aí, gente. Uhul! Mais um congresso. Para a gente encerrar, eu queria primeiro agradecer. Queria agradecer a vocês. Porque o Maurício agradeceu, eu também quero agradecer. Você quer agradecer também? Eu quero chamar o Eduardo Vieira, o vice-presidente da federação, para fazer a oração, para a gente encerrar. Vamos, se preferirem sentar, pessoal. Vamos para a nossa prece, então, de encerramento. Recebemos muito nessa noite de hoje. E, por certo, vamos receber muito ainda nesses outros dias de congresso que virão. O Consolador ante os novos tempos. Senhor Jesus, esta a sua promessa a toda a humanidade. Naquela tarde, na casa de Pedro, aqui lembrada, na figura do paralítico, Natanael Ben Elias. O Consolador está entre nós, Senhor. E quantos de nós ainda nos encontramos espiritualmente paralíticos, claudicantes, ante as nossas necessidades prementes de seguir-te, de vivermos o Teu Evangelho. O Consolador, há século entre nós, representa o cumprimento de Tua promessa, Jesus, e do Teu compromisso com a família humana. Seja conosco, Senhor, em todos os instantes. Abençoe-nos e nos fortaleça em nossa caminhada. Abençoe o nosso congresso, a todos nós que participamos, que estamos de qualquer forma contribuindo, que as luzes que emanam do nosso 39º Congresso Espírita do Estado de Goiás possa espargir, possa espargir alcançando todo o nosso Estado, alcançando o nosso Brasil, a nossa morada terra, levando boas vibrações de amor, de esperança, de luz. que este encontro possa representar para muitos de nós momentos não só de reflexões, mas principalmente da decisão necessária de, como disse o jovem, de virarmos a chave, de não mais tão somente falarmos, Senhor, sobre Ti, mas principalmente de estarmos contigo em nossos pensamentos, em nossos melhores sentimentos, em nossas ações. Confiantes na espiritualidade amiga que fortalece o nosso movimento espírita goiano, a pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, representando todos os trabalhadores da Tua Seara, Senhor, pedimos, então, que tenhamos um feliz retorno para os nossos lares e que nos dias vindouros estejamos unidos, dispostos ao aprendizado, à convivência fraterna. Muita paz, que assim seja. Agradecemos Eduardo, vice-presidente da FEGO, pela prece de encerramento desta noite e agradecemos a presença de todos vocês também e amanhã, às nove horas, a gente se encontra aqui de novo. Amanhã tem mais, hein, galera? Está só começando. Obrigada. 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 Obrigada.